Dois homens foram presos com um arsenal de guerra em casa. Douglas Fernandes tinha arma de todo tipo, tinha silenciador, aquela coisa que a gente vê ali só nos filmes de suspense, né? Filmes policiais ali. E tinha também bala de tudo quanto é tipo de calibre. Agora você me conta, esse pessoal aí estava preparado para ir para onde? Era para a guerra? Aquelas guerras lá no Oriente Médio? Ou aquela lá na Rússia com a Ucrânia, lá quase está saindo também? Ou era para a guerra aqui no Brasil? Que negócio é esse? Era para a guerra interna mesmo, viu, Branquinho? Porque esses dois são faccionados, estavam ali, inclusive, dividindo território, na cidade do Gama, no Distrito Federal, onde aconteceram as prisões desses dois suspeitos. O trabalho foi um trabalho conjunto entre a polícia civil e militar lá do Distrito Federal e a polícia militar aqui de Goiás, que é o pessoal da Rotam. Aí o pessoal de casa fica pensando, o que o pessoal da Rotam tem a ver com o trabalho que foi realizado na cidade do Gama, no Distrito Federal? É porque esses dois suspeitos também passearam aqui pelo território goiano, estavam sendo procurados pela justiça e pelos policiais também. Por isso, os policiais de Brasília pediram apoio do pessoal da Rotam. E quem vai contar esses detalhes para a gente é o comandante da Rotam, que está aqui ao meu lado, Tenente Coronel Fábio Costa. Nós estamos aqui com o distanciamento social, obedecendo todas as regras. E ele vai contar para a gente, né, Coronel? Foi uma ação conjunta que resultou na prisão desses dois suspeitos, que são bastante perigosos. É uma excelente noite. O que é importante dessa operação é a integração das forças de segurança dos dois estados, tanto de Goiás como do Distrito Federal. A polícia militar aqui de Goiás, juntamente com a polícia civil do Distrito Federal e a polícia militar do Distrito Federal. Porque ali na região do entorno, o bandido acha que vai passar para a região do entorno e para Brasília agir e o de Brasília pensa que vai passar para Goiás e vai agir e vai sair impune. Mas, porém, as forças de segurança compartilham informação. E essa operação é um exemplo disso. Ontem, tanto o pessoal de Brasília como de Goiás deslocou nessa residência, onde encontrou esses quatro armamentos. Esse armamento, você vê, tanto que é interessante esse bando criminoso, tinha uma pistola Glock aqui de rajada, tinha um silenciador para a ação deles de homicídio, tinha um revólver 38 e outra pistola. Então, quatro armamentos. Foi apreendido mais de 300 munições diversas também nessa ocorrência. Esses dois bandidos faccionados já possuem várias investigações de inquéritos policiais em relação a homicídios ocorridos. Inclusive, um interessante foi de um ex-policial militar de Brasília, que com certeza a perícia vai ser localizada em uma dessas armas apreendidas. A Polícia Civil lá de Brasília já está aí averiguando outras denúncias em relação a esses dois suspeitos, mas, a princípio, eles seriam executores dessa facção criminosa, né? Por isso eles andavam tão bem armados. Isso, né? Eles, além de guardar o armamento, o que a gente vulgarmente falando chama de paiol, onde estava guardada aquelas quatro armas dessas facções criminosas, eles também executavam. Executavam e também mandavam a questão de homicídios, tanto ali na região do Gama, em Brasília, como na região do entorno. Agora, vamos explicar essa tentativa de homicídio contra esse policial militar lá do Distrito Federal. Eles, então, fizeram uma emboscada para ele? É, na verdade, foi... Esse policial, inclusive, chegou a informação agora, ele tinha sido excluído por ter confrontado de alguém da família desses bandidos. Quando ele saiu da polícia, eles foram lá e mataram esse policial. Então, a ocorrência já tem um tempo aí. Agora, além de executores, esses suspeitos também poderiam estar utilizando esse armamento para crimes na região. Isso. Quando essas organizações criminosas guardam o armamento, quando algum bandido precisa fazer um roubo, geralmente vai lá e busca essas armas, tanto para a questão de roubo, como para a questão de homicídios e outros crimes. A logística da facção criminosa, né? Eles acabam alugando o armamento para que as pessoas cometam crimes também. Isso. Eles têm... Esse bando criminoso tem a estrutura deles montada, né? Quem manda, quem executa, quem guarda o armamento. Ação do nosso programa, juntamente com todo o pessoal da Rotam que veio com o senhor, essa equipe aí, que está trabalhando e muito, viu? E isso é bom frisar novamente o que o coronel disse aqui, essa integração, né, coronel? Entre Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Militar de Goiás e também de Minas Gerais, que trabalham bastante, né? Sim. Na verdade, hoje, o Estado de Goiás, as forças de segurança, tanto Polícia Militar como Polícia Civil, é integrado com todos os estados, com as Polícias Civis, Polícias Militares de outros estados, PRF, Polícia Federal, com a própria sociedade, né? Que quem ganha melhor é a sociedade com isso. O senhor falando a questão de serviço, um dado importante, só nesse mês de janeiro de 2022, a Rotam retirou de circulação, mais de 100 bandidos, tanto com prisão, prisão em flagrante, e alguns que escolhem o outro resultado, que é o do confronto. Então, mais de 100 bandidos tirados de circulação somente nesse mês de janeiro.